Ok, sim, o Sr. Clarkman é mesmo sem noção. Certo, um teste. Claro, compreendo, porque eu tô preparado. Kate, olha só o que eu tenho! Macacos me mordam! Jake, você sabe muito bem o que está fazendo. Claro que sim, geometria, inglês, tenho tudo. Então é por isso que você tá usando esse casaco ridículo? Opa! Acho que esse chapéu e casaco agora me pertencem. Não, meu futuro acadêmico! Eu não posso acreditar que você pensou que isso realmente daria certo. Jake? Ei, Jake! Não se preocupe, eu vou ajudá-lo. Pra minha sorte, tenho essas sapatilhas fofas. Vou tirar a palmilha. Agora preciso de uma caneta. Posso escrever tudo aqui. Até mesmo a equação inteira. Quem precisa estudar quando você tem um sapato e uma caneta? E vou colocar a palmilha de volta no sapato. Fiquem em segurança, equações. Eu vou precisar de vocês mais tarde. Ninguém jamais notará. Deixa comigo, Jake. Pois tenho meu sapato como garantia. Por que você tá me dando esse sapato nojento? Esse sapato não vai me ajudar a passar em geometria. Não é o sapato, mas o que tá dentro dele. Essas equações incríveis e borradas. Espere. Borrou tudo? O que aconteceu com as minhas equações? A tinta toda foi apagada. A matemática foi parar na planta do meu pé. E o meu futuro acadêmico também. Parem de falar e respondam ao teste. Passei tanto tempo escrevendo essas equações pra nada. Eu sabia que deveria chegar cedo aqui. Ninguém tá aqui. Então é hora de trabalhar. Tenho minha pequena folha de cola pronta. Vou checar meu telefone com as respostas. Não consigo nem mesmo copiar corretamente quando tudo está bem na minha frente. Nada demais. É pra isso que servem as borrachas. Não! Minha folha de cola! Se ao menos tivesse uma maneira de unir isso... Espere. Há uma maneira. Ah, fita adesiva. Não há nada que você não possa fazer por mim? Espere. Não há nada que uma fita adesiva não possa fazer. Primeiro, vou precisar de uma tira de papel da mesma largura da fita. Agora é hora de escrever os lembretes. Ai, Algebra. Por que você tem que ser tão difícil? Agora eu preciso de uma fita adesiva com dispenser. Preciso esticar bastante, mas tenho que ter cuidado pra não arrancar. É hora de colocar cuidadosamente as tiras de papel na fita. Ajuste perfeito. Agora basta rolar cuidadosamente o papel com a fita de volta para o lugar. Tudo colado e pronto pra usar. Não dá nem pra anotar. Oh, dispenser de fita. Você vai me ajudar a gabaritar. Olha só quantas equações doces! Uau, Kate, você chegou cedo! Olha só o que eu fiz! Todas as respostas prontinhas. É só usar. Oh, essa é a coisa mais inteligente que eu já vi você fazer. Bem, é hora de vocês falharem em outro teste de álgebra. Tudo bem, fita. Não me deixe na mão. Na verdade, tô animada pra fazer esse teste. Ok, aqui tá o seu teste, Kate. Obrigada, Sr. Clarkman. Tudo certo. Vamos trabalhar. É hora da minha pequena fita! Bem no lugar. Olá, resposta da primeira pergunta. Da segunda e da terceira também. Ok, só mais uma pergunta. Vamos lá, número quatro. Espere. Qual é o problema com essa quarta pergunta? Ok, basta verificar a fita. Está aqui? Aqui? Aqui! Tem que estar em algum lugar! Ah, Kate, você parece uma múmia! Bravo, Kate! Agora saia! Ah, tudo bem! Ah, que ridícula! Ah? O que tá acontecendo aí? Eu tô horrível! Ah, vem! Olá? Pra que tanta pressa? Você tem algo pra me dizer? Ah, aí está! Telefones são proibidos, lembra? Tá bom! Obrigada! Agora, dê um jeito nesse cabelo! Ah, que grossa! A não ser... Claro! Eu já volto! Quer esconder seu telefone? Use massinha de modelar! Coloque um pouco na lateral da escova. Vá contornando a borda. O objetivo é cobrir toda essa lateral. Agora aparece a parte de trás da escova! E não é que ficou incrível? Eu sou bonita e genial! Muito melhor, certo? Posso? Esse espelho parece tão real! Como eu nunca tinha visto isso? Aqui, você pode ficar com ela! Ok, vai para a aula! Ponto! Ponto! Ah, não! Estão confiscando telefones de novo! Tenho que pensar em algo! Como eu faço para entrar com o meu? Esse cara não ajuda! Aqui pareceu outro mundo! Ah, é? Já sei! Agora é tudo ou nada! Cris? Você está falando comigo? Posso? Sem chance! Oh, por favor! Tá, mas vai ter um preço! Isso é nojento! Mas tudo bem! Eles estão suculentos para você! Aqui! Deixe isso! Tão macio! Isso foi incrível! O aquário é todo seu! Agora o jogo vai começar! Que bom que eu não estava com fome no almoço! Vou conferir se está bem fechado! Minhas pedrinhas vão cobrir tudo! Viu? Agora o gran finale! Isso! Olá! Oh, eu amo peixes! Entre, Annie! É hora de dar um mergulho! Com licença, peixinho! Seco e insegurança! Eu adoro esses saquinhos! Não vi você! Minha música? Não sei se faz seu tipo! Aí vem a batida! É hora de colocar isso em pausa! Aquilo é um pássaro? Até mais! Foi por pouco! Mas eu já sei o que fazer! Vamos ver! Definitivamente não é isso! Bingo! É exatamente o que eu queria! Está vendo esse aparelhinho? Retire a fita e substitua por isso! Perfeito! Espera aí! Eu vou escanear você! Nada passa por isso! Puxa! Nada ainda! Certo! Aham! Peguei você! Isso é uma fita! Como isso aconteceu? Entra logo! Esse truque funciona como mágica! E é muito útil também! Bem a tempo do solo de guitarra! Secando meu cabelo, vou ficar tão glamourosa! Perfeito! Hora de fazer o dever de casa! Ai meu Deus! Eu amo esses salgadinhos! Essa tarefa vai ser fácil! Basta mover um pouco desse lixo! Ligar aqui! Por que você não liga? Isso vai resolver! Agitando! Caramba! Espero que ninguém tenha visto! Deve funcionar agora! Não! Por que você me odeia, laptop? Espera um segundo! Eu tenho uma solução genial! Eu tenho uma pet de 2 litros e um estilete! Vou cortar o topo dessa garrafa! Preciso de um lenço de papel pra essa parte! Vou deslizar esse lenço dentro da garrafa! Ele se encaixa perfeitamente na extremidade do secador! Tô pronta pra fazer isso! Um aspirador portátil! Olha só! Remove toda a sujeira! Limpo! Pronto! E pronto! Graças a Deus! Finalmente a hora do almoço! De jeito nenhum! Mary! Veja só! Meu moletom novo! Será que manchou? Ai Deus! Isso até parece... Você sabe o que? Eu não tenho nada pra trocar! Vamos, mancha! Saia! Ai, isso é tudo culpa sua, Jennifer! Ah, talvez possamos esconder isso! Aqui! Você pode usar o meu cinto! Vem cá! Vou te mostrar! Eu não acho que isso vai funcionar! A menos que dobremos um pouco! Primeiro, coloque o cinto ao redor da cintura! Deixe o mais apertado possível! Assim que estiver firme, puxe o tecido pra cima assim! E agora é impossível de ver a mancha! Muito legal, não? Ah sim! Ficou ótimo! Desenhando cuidadosamente! Desenhando cuidadosamente... Réguas também são ótimas pra coçar! Esse é um triângulo isósceles bem bonito! E terminamos com geometria! Guardando tudo... Entra aí! É certo que não vai caber! Espera um segundo! Eu sou mais esperto do que isso! Vou colocar tudo na minha mochila! Vamos lá, régua! Você tá brincando comigo? Por que você não cabe? Opa! Régua! Por que você me fez fazer isso com você? Espere! Talvez isso seja uma coisa boa! Ainda não cabe! Esse estojo me odeia! Ok! Acho que posso resolver isso! Fazemos uma pequena régua de papel! Eu tenho minha caneta! Vou abrir a extremidade e tirar o canudo de tinta! A pequena régua de papel desliza pra dentro! Vou colocar a tinta de volta onde ela pertence! Tão boa quanto nova! Vou experimentar em um pedaço de papel! Funciona exatamente como uma régua agora! Linhas desenhadas! Um triângulo perfeito toda vez! Ok! Sim! Eu entendi! É melhor eu ver linhas retas se vocês quiserem tirar um 10! Agora é minha hora de brilhar! Abrindo o estojo e... Pá! Caneta de régua para o resgate! Eca! O que aconteceu? Tem tinta por tudo! Não é justo! Minha mão! Meu rosto! Tudo! Feliz aniversário! Ai, valeu! Seu presente! Você é melhor! O que será? Aqui está! Espero que goste! Uau! Vocês estão me mimando! Tenho muita sorte de ter amigas como vocês! Tá brincando comigo! Uau! O quê? É o aniversário da Stacy? Oi! Oi, Emily! Valeu mesmo! Eu esqueci completamente! O que posso fazer? Talvez eu tenha algo na minha bolsa pra dar pra Stacy! Será que ela vai gostar de um frango de borracha? Pensando melhor... Acho que não! O que mais eu tenho? Cocô de brinquedo? Sempre causa uma risada! Não! Não posso dar isso a ela! Um novo iPhone! Uau! Esse é horrível! Ela vai ficar tão brava! Talvez eu possa comprar um presente depois da aula! Espero que ela não se importe! Essas flores têm um cheiro incrível! Já sei! Vou fazer um cartão pra ela! Porque é o sentimento que conta, né? Tá horrível! Preciso pensar em algo! Espera um minuto! Acho que já sei! Já sei o que dá de aniversário pra Stacy! É hora de pôr a mão na massa! Vou começar desenhando pontinhos na capa do meu caderno com um marcador azul. Com um padrão aleatório. Vou fazer o mesmo com diferentes cores. E continuar até encher a página. Está ótimo! Acho que vai fazer sucesso! Agora vou cobrir o caderno com fita adesiva transparente. Preciso que fique liso e suave. Vou cortar o excesso de fita. É o último pedaço! Agora vou aplicar tinta preta na fita. Essa esponja vai aplicar a tinta de um jeito bem uniforme. Não quero deixar faltando nada. Agora é só a tinta secar. Vou usar um espeto de madeira pra fazer uma mensagem. O espeto vai raspar a tinta. E revelar as cores embaixo. É um efeito bem legal! Pronto! Stacy! Feliz aniversário! Oi, Emily! Uau! Muito obrigada! Eu amei! Vem aqui, minha bestie! Tem bolo? O filme foi ótimo! Você tinha que assistir! Emily, senta! Ei, pessoal! Você está linda! Valeu, Jake! Quanta gentileza! Eu consigo! Lá vai! Hã? Ó, a ponta do lápis quebrou! Que frustrante! Urgh! Típico! Por que essas coisas sempre acontecem comigo? Espero ter um apontador! Vamos! Tenho de tudo no meu estojo! Ah! Deixei em casa! Oh, Stacy! Tem um apontador? Hum, não sei! Deixa eu ver! Ops! Sou tão desajeitada! Não, eu não! Desculpa! Ah, ok! Que coisa mais estranha! Qual é o problema dela? Agora é minha vez de brilhar! Posso dar a Emily o meu apontador! Ou posso usar o anel que comprei pra ela! Vária tentativa! Vou remover a pedra! Agora vou colocar um pouco de cola no anel! Deve ser o suficiente! Aí vou pressionar o apontador sobre ela! E colocar o anel de volta na caixa! Ficou incrível! Oi, Emily! É pra você! Sério? Uau! Você é tão fofo! Não acredito que fez isso! Jake! É exatamente o que eu queria! Uau! Você merece! Ainda bem que você gostou! Mal posso esperar pra usar! Serviu perfeitamente! E é tão prático! Você é tão querido, Jake! E agora meu lábio está apontado! Nunca mais vou perder meu apontador! E tudo isso graças a você, Jake! Valeu, fofura! Deveria ter sido pra mim! Eu queria que o Jake tivesse me dado um anel! Nunca conquisto os caras bonitos! Quer sair mais tarde? Eu vou vomitar! Nós revisamos tudo, então não há razão pra não tirar uma boa nota! Não falhar! Entendi! Que tédio! Não consigo manter os olhos abertos! Ué, Emily? Isso é tão mojento! Está na hora da prova! Quero que respondam a todas essas perguntas! Uma prova! Ótimo! Aqui estão as provas! Que emocionante! Mal posso esperar pra começar! Desculpa! Eu gosto muito de testes! Aqui vai! Caramba! Valeu! Pode ser complicado! Minha nossa! Levei um susto! Desculpa! Vou terminar minhas unhas depois! Pode continuar! Excelente! Não tem como escrever com isso! Ei, Stacy! Tem um lápis? Por favor! Preciso muito! Eu só tenho esse! Desculpa! Ah, certo! Espera! Tive uma ideia! Posso ficar com seu lápis um pouco? Ok! Mas eu quero de volta! Eu já sei o que fazer! Eu sou um gênio! Vou colocar o lápis em um pedaço de papel! Depois enrolo o papel! Vou me certificar de que fique bem firme! Antes de chegar ao fim, vou passar cola no papel! Agora posso terminar de enrolar! Vou me certificar de que está bem colado! E aí posso remover o lápis da Stacy! Agora vou inserir um canudo no tubo de papel! E colocar cola em uma das pontas do tubo! Aí coloco meu lápis na outra ponta! É um lápis caseiro! Deve servir! Obrigada, Stacy! Claro! O que acabei de ver! Tá funcionando! Ainda bem que pensei nisso! Tá tudo indo bem! É o Matthew! Ei! Você está atrasado! Sente-se! Desculpa! Demora um pouco para preencher o meu cabelo! Ele parece um sonho! Essa máquina de vento é a melhor coisa que já comprei! Uau! Como ele é lindo! Eu sei que tu é um arraso! Você tá! Acho que meu coração deu um pulo! Ah! Meu lápis! Ups! Espero que ninguém tenha visto! Como vou entrar com meu telefone? Já sei! Só preciso de fita dupla face! Preparada? Mirando? E grudando! Uou! Vamos tentar de novo! Fique bem aí! Não fui eu! Alergias! Qual é desse cara? Bora! Vai! Isso! Hã? Parece que senti alguma coisa! E aí? Você tá falando comigo? Parece que tenho uma namorada! Você tá bonita, senhora Smith! Ai! Você é tão doce! Boa sorte hoje! Oi! Olá, senhora Smith! Olá, Annie! Vamos ver se está escondendo algo! Até agora, tudo bem! Ah! Não detectei nada! Não tenho nada! Juro! O que você diz? Correu tudo como planejei! Obrigada pela ajuda, mano! Você consegue? Meus nervos estão à flor da pele! Tomara que seja certo! Fiz o meu melhor! E aí? Acertei? Quem tô tentando enganar? Tá errado, né? Nem sei por que me importo! É tão difícil! Vejam e aprendam, nerds! Basta fazer isso aqui! Tcharam! Eu sei! Sou um gênio! Como? Não acredito! Uhul! Uhul! Liberdade! Você viu a cara da professora? Nem acredito que o Kevin colocou uma albufada do Pum na cadeira dela! Você gosta do Kevin! Nananana! Ei! Para de puxar meu cabelo! Para! Preciso te mostrar uma coisa! Esse é meu novo amigo! Uhul! É super fofinho! Mas saca só isso! Hã? O que aconteceu com o ursinho? Oh não! Minhas canetinhas vazaram! Isso não é bom! A mamãe vai ficar furiosa! Me dá isso! Que decepção! Já chega! Não fora daqui! Você envergonhou nossa família! Mas pra onde eu vou? Bem, essa é minha vida agora! Sou uma nômade! Agora estou abandonada nesse mundo cruel! Um urso gigante! Quem sabe ele só quer um abraço! Acho que não! Não posso deixar isso acontecer! Não quero ser devorada por um urso! Acho que tenho uma ideia! Vou aplicar cola no tubo de chips! Quero criar um aromado! Vou fazer isso na lata inteira, deixando só um espaço pequeno! Em seguida vou colocar um zíper na abertura! Esse é o novo estojo! É pra mim? Que lindo! Uau! Não posso esperar pra usar! Cadê minhas canetinhas? Coube certinho! Você é incrível, Mickey! Sou, né? Uma dessa também! Muita atenção, turma! Hoje é dia de prova! E preparei uma extra difícil! Ok! Aqui está a primeira pergunta! Qual é a solução alcalina? Essa ou essa aqui? Eu sei! É azul! O que você acha, Stacy? Você concorda? Ah! Não sei! Já estudamos isso! Você deveria saber! Veja que sujeira! Você realmente precisa... Hã? Ah! Ok! Vamos tentar algo diferente! Quem é este? Eu sei! De novo! É um cara com cabelo engraçado! Bem, tecnicamente você está certa! Ela é boa! O que é isso? Sei lá! Eu sei! É um becker! Você sabe tudo, Mickey! Obrigada! Quem consegue resolver essa equação? É difícil! Inacreditável! Está suja demais! Lembrem-se de usar... Espera! Vocês viram isso, né? Enfim! Há quatro opções de resposta! Oh! É difícil demais! Não pra mim! Como ela sabe todas as respostas? Quer dizer, ela não pode ser tão inteligente! Tô impressionada, Mickey! Ela só pode estar colando! Posso ajudar? Alguém rabiscou o quadro todo! Vou deixar ele novinho em folha! Ei! O que você tá fazendo? Para! Solta o meu pano! Solta agora, moça! Uou! Uou! Agora é minha chance! Eu só preciso de uma ajudinha! Adoro a tecnologia! Onde eu estava mesmo? Stacy! Você está colando? Eu? De jeito nenhum! Hum! Ok! Psst! Stacy! Me dá o celular! Rápido! Antes da profe ver! Valeu! Aqui está a próxima pergunta! Eu sei como ajudar! Shhh! Vou passar cola nas bordas da capinha! Vou aplicar mais uma linha de cola ao lado da borda! Depois vou grudar um lápis nela! Vou fazer isso por toda a extensão da capinha! Quero que o celular fique escondido! Essa é a resposta para todos os seus problemas! Ok! Quem se habilita a responder? Mickey! O que é isso? Hã? Hã? Isso? São meus lápis! Hum! Hum! Ok! Certo! Toma! Pega! Uau! Obrigada! Vou colocar aqui! Agora tem as respostas em mãos! Vamos! Não tem o dia todo! Qual é a resposta? Isso é incrível! Eu sei! É a segunda opção! Muito bom! Obrigada, Mickey! Não quero colas nessa prova! O que é isso? Como foi parar aí? Tinha certeza de que funcionaria! Ok, Stacy! Você é a próxima! Eu só preciso de um minuto! Não posso deixar a professora achar meu telefone! Mas como vou esconder para entrar na aula? Oh, Grace! Você não colaria, não é? Eu? Não, nunca! E espera! Eu tenho uma ideia! Só preciso dos chinelos da Grace emprestados! Peguei! O crime perfeito! Agora é só fazer alguns ajustes! Um corte aqui, outro ali... Isso deve resolver! Agora posso colocar meu telefone na sola! Ninguém vai desconfiar de nada! Entre, Grace! Espero que funcione! Só preciso agir com naturalidade! Tudo parece em ordem! Não vejo o sinal de cola! Estou surpresa! Eu tinha certeza de que a Stacy pretendia colar! Oh, bem! Ok, hoje vou misturar um pouco as coisas! Guardem seus livros, eles são chatos! E se você diz? Em vez disso, teremos um exame surpresa de química! Vocês vão gostar! Não, não vamos! O que está acontecendo? Você sempre arruinando minha diversão! Quem se importa? Eu estou no comando! É hora do exame! Que coisa estranha! Vamos fazer a vontade dela! E lembre-se, sem colar! É sério! A gente vai se dar mal de qualquer maneira! Então pouco importa! Vamos acabar com isso! Estou de olho! Como um falcão! Como um falcão! Caramba! Olha essas perguntas! Espera! O que você está fazendo? Não gosto do que estou vendo! Vou conferir mais de perto! Eu disse sem colar! Aham! Como que era! Isso está sob minha guarda! Certo! Agora estou em pânico! Preciso ser rápida! É um mundo cruel! Muito cruel! Uau! Essa luz é muito linda! Desligou! Ei! Emily! Esse é o telefone? Entregue! Estou desapontada com você! Você pode pegar de volta depois da aula! Crianças e seus telefones! Não entendo! Ah! Quase copiei as respostas! Agora o que eu vou fazer? Preciso pensar! Espera! Talvez dê pra usar essa borracha! Hum! Tive uma ótima ideia! Assim até que eu poderia ir bem no teste! Ah! Prof! Preciso ir ao banheiro! Por favor! Hum! Ok! Mas nada de número dois! Ah! Tá bem! Hora de trabalhar! Só preciso da borracha e de um estilete! Vou cortar a borracha ao meio! Depois coloco uma tira de papel adesivo sobre os dois pedaços! Agora posso escrever as respostas aqui! Preciso usar uma letra pequena! Vou dobrar a borracha! E posso voltar pra aula! Vamos tentar começar de novo! Disfarça! Por que você tá agindo estranho? Olha isso! Eu tenho todas as respostas! E a professora não desconfia de nada! Hum! Preciso comprar tomates? Sim! Uau! Isso é ótimo! Emily! O que você está fazendo? Tá colando? O quê? Não! Nem sonharia com isso! É só minha borracha! Veio nada de cola aqui! E preciso dizer! Ótimo exame! Acho que ela caiu nessa! Foi um ótimo exame! Obrigada! E eu terminei! Acho que vou tirar um ar! E eu vou pegar essa borracha! Venha aqui, minha linda! Você é minha! Toda minha! O quê? Tem algum fecho ou algo assim? Tô tão confusa agora! Desisto! Ela se acha tão esperta com essas borrachas sofisticadas! Boa sorte! Tô caindo fora! Ah! Já é de manhã! Mais cinco minutos! Eu tava tendo um ótimo sonho! Hã? Que horas são? Ah não! Tô atrasada pra escola! Preciso me apressar! Bora! Deve ter algo pra eu vestir! Ah! Vai servir! Será que ainda dá pra pegar o ônibus? Espera! Não! Volta! Espera por mim! Ai! Que irritante! Não tenho tempo pra isso! Ah! Eu tô tão fora de forma! Pelo menos tô fazendo um pouco de cardio! Ah! Matthew! Me desculpa por isso! Assim tá melhor! Ah! Essas coisas têm freio? Ah! 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 Acredito! Ai meu Deus! Ainda bem que não coloquei salto hoje! Até logo, gatinho! Consegui! Desculpa! Dormi demais! Você tá bem? Tá suando? Muito! Foi uma daquelas manhãs terríveis! Tive que correr de casa até a escola! Há uma razão pra eu não malhar! Que cheiro é esse? Acho que vou vomitar! Não! Vai acabar com a minha reputação! Que vergonha! Isso é ruim! Mas ok! Posso te ajudar! Você precisa desses absorventes! Hum! Me passa sua blusa! Vamos! Tira logo! Confia em mim! Vai funcionar! Ok! Mas é melhor o Matthew não ver nada! Valeu! Não vou demorar! Primeiro eu preciso virar sua blusa do avesso! Depois retiro o protetor do absorvente! Vou colocá-lo aqui em cima! Vou pôr os absorventes em qualquer lugar onde possam aparecer manchas de suor! Mais um aqui! Pronto! O quê? Como é possível? Uou! Que diferença! É exatamente o que eu precisava! Valeu! Uou! Tem um cheiro fresco! Chega naquele fedor! E aí, Stacy? Talvez hoje não seja um dia tão ruim assim! Hum! Cheguei cedo pra aula! Quero escutar um pouco de música antes que a prof chegue! Vou pegar meus fones! Aqui estão! Vai me relaxar antes da aula! O quê? Que estranho! Meus fones viraram chocolate! O que tá havendo? Ih, espera aí! Acho que sei o que aconteceu! Uau! Isso é legal! Eu sou a fada do chocolate e gosto de espalhar felicidade com chocolate! Hum! É tão gostoso! Hum! O que é isso? Acho que vou me divertir um pouco! Tipo, todo mundo gosta de chocolate! Ela tá certa! Eu amo chocolate! Vou curtir isso! Espera! Talvez não tenha sido a fada de chocolate! Uh! O que é isso? Parece divertido! Ei! Não! Cai fora! É meu! Eu nunca ganho coisas boas! Stacy é tão má! Quem tá me ligando? Ai, o Jake! Meu amor! Ele é tão fofo! Olá, docinho! Hum! Vou mostrar pra ela! Eu tive uma grande ideia! É isso, Rover! Faça sua parte! Que cocô bem grande! Você é um cachorro tão inteligente! Hum! Só preciso de mais uma coisa! Ha! Isso basta! Tá bem fresquinho! É perfeito! Não posso tocar nisso! É muito nojento! Felizmente, tô preparada! Isso vai servir! Vou encher a seringa com o cocô! Eu tenho um pouco de chocolate pra comer mais tarde! Pegadinhas me deixam com fome! Deve ser o suficiente! Agora posso encher o estojo! E no outro lado! É só esperar endurecer! Acho que já é suficiente! Parece ótimo! É melhor eu guardar no lugar de volta! Vai servir de lição pra Stacy! Tchau! Até mais! Ele é o máximo! Fica fria! Ela não suspeita de nada! É melhor eu ir pra escola! Só falta arrumar minha mochila! Não posso esquecer meus fones! Não! Você não pode! Não pode ser! Não! Ah! Isso é que é vida! Nada como trabalhar no bronzeado! Hum! Preciso de algum entretenimento! Ah! Mordomo! Ah! Por que tá demorando tanto? Espera! Um livro? O que está acontecendo? Estou tão confusa! Espera! Aqui não é a praia! Ah não! Eu tô na escola! Ah! Mais uma empolgante aula de matemática! Eu simplesmente adoro os números! Não fica melhor do que isso! Ahem! Cheguei! Esse vai ser um dia especial! Me mostre toda a sua admiração! Olá, Annie! Uau! Vejo o chapéu! Ah não! Eu esqueci do aniversário dela! O que posso fazer? Preciso pensar em alguma coisa! Talvez ela goste de um lápis quebrado! Não! Essa é uma ideia boba! Aham! Minha bebida! Ela vai ficar tão surpresa! Hã? O que você está fazendo? Eka! Isso é tão nojento! Olha só! Eka! Tira isso de perto de mim! Oh! Isso não pode acontecer! O tempo está esgotando! Ah! Cadê o meu presente? Mal posso esperar pra ver o que é! Ela vai esperar por muito tempo! Espere um segundo! Já sei o que fazer! Vou pegar um pequeno quadrado de plástico! E desenhar alguns arcos! Bem assim! Agora eu posso recortar! Só preciso seguir as linhas! Vou começar com um arco maior! Depois posso recortar o menor! Eu só preciso dessa peça! Em seguida vou usar a minha pistola de cola! Vou aplicar cola nessa borda! Preciso que fique super grudento! Já deve ser suficiente! Agora vou dobrar o plástico por cima! Quero que tenha um formato de cone! Vou prensar as bordas! Para que fique bem firme! Ok! Agora eu tenho um monte de bolinhas de gel! Uh! Adoro isso! São tão escorregadias! Coloco as bolinhas em uma seringa! Vou encher até a metade! Aí pressiono o êmbolo pra baixo! Ok! Hora do show! Vai ficar bagunçado! Vou apertar as contas direto pra dentro do meu cone! Eu fiz uma base para o cone com cola! Agora vou colocar um círculo de plástico em cima! Eu fiz um buraco nele pra passar um pedaço de canudo! Em seguida vou colocar uma corrente aqui! Eu coloquei um adesivo aqui! Agora parece uma bebida de verdade! Mas ainda não terminei! Vou prender em um lápis! Isso deve resolver! Uau! Que fofo! Espero que a Annie também goste! Hã? O que é isso? Isso é pra mim? Sim! Feliz aniversário! Você está me presenteando um lápis? Espere! Não acredito! Não pode ser! Isso é incrível! Obrigada, Betty! Sim! Eu consegui! Que alívio! Acho que somos melhores amigas agora! Uau! Ah! Que bela sonaca! Mas tá na hora de levantar! Vai ser um dia cheio! Hora da escola! Ah! Eu acho que tem tudo aqui! Bom dia, querida! Você dormiu bem? O que é isso? Isso é uma piada? Hã? Estou pronta pra escola! O que foi? Por onde eu começo? Espera! O que é isso? Espera aí! Mãe? Você está bem? Ah! Isso é exatamente o que precisamos! Sim! Isso é perfeito! O que está acontecendo? Apenas me dê um momento! Eu já volto! Preciso de um retângulo comprido de papelão! Começo fazendo uma linha horizontal! Por toda a extensão do papelão! Agora faço uma segunda linha! E em seguida desenho linhas verticais! Eu quero fazer muitos retângulos pequenos! Agora preciso de velcro! Coloco um pedaço em cada retângulo! Bem assim! Depois preciso escrever! Isso ajudará a Annie todas as manhãs! Ela será mais organizada! Vamos ser honestas! Ela precisa de ajuda! Não posso acreditar que ela ia sair assim! Agora corto o papelão! Vou cortar ao longo das linhas verticais! Mas apenas na parte de baixo! Não quero cometer nenhum erro! Isso tem que ficar bom! Mais um pedaço pra cortar! Fiz algumas ilustrações! Pra colar no papelão! Tá ficando bonito! Tô tão feliz com o resultado! Está pronto! Eu vou pernurar bem aqui! Uau! Parece bom! Annie, olha isso! O que você acha? Ah! Uma ajudinha? Cada imagem é uma tarefa que você tem que fazer todas as manhãs! Ah! Eu entendi! Não vou te desapontar! Vou começar pela cama! Podemos fechar essa tarefa! Em seguida vou pentear o meu cabelo! Bom trabalho, querida! Vou arrumar as minhas coisas da escola! Acho que isso é tudo! Você está indo muito bem! Ok! Estou pronta! Você está indo bem! Estou orgulhosa, Annie! Tem certeza disso? Sério, Annie? Talvez você devesse verificar seus sapatos! Do que você está falando? Olha bem! Bem! Pelo menos eu tentei! Com certeza! Preciso me esconder! Já sei! Wendy, volte aqui! Você conhece as regras! Lanches são proibidos! Ela está aqui! Eu sei! Você pode correr, mas não pode se esconder! Talvez você possa se esconder! Não vai ficar assim! Ela já foi? Mereço a nota 10 por meus esconderijos! Interessante! Ele é tão inteligente! E lindo! Ei! Isso é pra você! Liga pra mim depois! Quê? Está falando sério! Acho melhor não! O que? Tem alguma coisa errada? Ela se acha tão especial com aquela maquiagem! Não é justo! Nem é permitido usar maquiagem aqui! Acho que tenho tudo o que preciso aqui! Vai ser uma aula complexa! Oh! Cuidado! Olhe por onde anda! Veja só o que você fez! Foi sem querer! Desculpa! Esses alunos! Hã? O que é isso? Não é meu? Mas agora é! Compre sua limonada e chocolate aqui! Oi! Vai querer o que hoje? Quero chocolate, por favor! Claro! Mas não é de graça! Ah! Certo! Claro! Peraí! Acho que deixei meu dinheiro cair! Oh! Hoje é meu dia de azar! Sem grana, sem chocolate! Desculpa! Pode ir! Por que isso sempre acontece comigo? Preciso relaxar! Ei! O que você está fazendo? Espero que você arrume tudo depois! A mamãe vai ficar uma fera se vir a sala bagunçada! Peraí! Acho que tive uma ideia! É, vai dar certinho! Vou pegar essas peças emprestadas! Agora é só cortar o formato do meu pé no EVA! Um pé de cada cor! E formar uma grande pilha! Vou grudar as camadas umas nas outras, usando cola quente! E pra finalizar, vou aplicar cola na última! E vou colar meu chinelo em cima! Agora é só esperar secar! Em seguida, vou fazer um corte na lateral das camadas! Já tirei o quadrado e coloquei uma caixinha no lugar! Assim, terei o lugar perfeito pra guardar meu dinheiro! Isso significa que não vou perder ele de novo! Oh, você voltou! Tomara que tenha grana dessa vez! Relaxa, eu tenho! Vou pegar! Uh, o verde é minha cor preferida! Aqui está seu chocolate! Regras nunca são demais! Esses alunos precisam de disciplina! Principalmente a Mindy! Oi? Não, fique longe! Fico apreensivo a perto de você! Trouxe uma coisa! É uma forma de pedir desculpas! Espero que você goste de chocolate! Aqui está! Sério? Pra mim? Acho que você não é tão má assim! Então, a gente pode sair mais tarde! Hã? Ei, voltei! Ups! Chinelo legal, Mindy! Super colorido! É bonito mesmo! É bonito mesmo! Mas não é só um chinelo! Saca só! Eu guardo tudo o que preciso aqui! Inclusive meu gloss labial! Nunca se sabe quando vou precisar dele! Essa é minha cor preferida! Você está linda, Mindy! Ah, a bondade é sua! É verdade! Você está livre mais tarde? A gente poderia ver um filme, sei lá! Eu topo! Você tem meu número, né? Vocês devem se preparar para o teste! Desde que eu tenho acesso aos livros, vai ficar tudo bem! Já provou esse refri? Ele é muito bom! Acho que estou pronta! Já revisei tudo! Só preciso ficar calma! Mantenha a mente limpa! E o ar é garantido! Preciso pegar mais refrigerante! Ok, turma! Esse é o teste! É agora ou nunca! O tempo está passando! Vamos lá! Ainda bem que podemos usar os livros! Para facilitar as coisas! Onde está? Eu sei que está aqui em algum lugar! Está na hora do jogo! Bora lá! Vai ser mamão com açúcar! Nem preciso me estressar! O tempo está passando! Não estou encontrando! Essa é fácil demais! O que vem agora? Está ficando tão quente aqui! Isso não vai dar certo! Pensei que você tinha se preparado! Tô tentando me concentrar! Acabem logo! A areia do tempo está caindo! O fim está próximo! Vocês precisam terminar! Vou fechar essa prova! Au! Ei! Qual é o seu problema? Você me acertou com um livro! Isso doeu! Peraí! Acho que já sei o que fazer! A Mickey não vai mais me bater com livros! Vou colocar alguns canudos coloridos debaixo de um papel manteiga! Agora passo um ferro quente em cima! Assim os canudos vão derreter! Mas sem queimar! Agora vou fazer um furo na ponta! E vou passar essa fita dentro dele! Pronto! É só dar um nó! Isso vai ajudar a Mickey! Ei! Ficou perfeito! Agora vai ser super fácil encontrar as respostas! É o que eu precisava! Pronto! O tempo acabou! Entreguem seus papéis! Consegui! Isso! Que alívio! Uhul! É! Sou eu! Vocês não perdem por esperar! Ha! Ha! Vai! Chibi! Uhul! Oh! Obrigada! Quanta gentileza! Sempre tenho tempo para os meus fãs! Lembre-se! Só aceito dinheiro ou ouro! Agora podem ir! Ser líder de torcida dá trabalho! E ficar sempre linda é... Bem, pra mim é fácil! Mas sempre preciso retocar! Oi, Stacy! Pode me dar um autógrafo? Sou muito sua fã! Você pode escrever pra minha melhor amiga Mickey? Ah! Tem uma coisa no seu cabelo! Como isso foi parar aí? Credo! Minha nossa! Que vergonha! Stacy, me desculpa! Espera! Tive uma ideia! Vou colocar a raspa de lápis nesse molde de coração! E vou acrescentar mais algumas! Depois vou despejar resina hipóxi transparente em cima! Agora é só esperar secar! Posso tirar do molde agora! Em seguida vou inserir os ganchos de brinco! E pronto! Joias personalizadas! Uau! Ficaram lindas! Stacy, volte aqui! Tem uma coisa pra você! Brincos? Pra mim? Uau! Adorei! Combino com seus olhos! Você já pensou em fazer uma transformação? O que tá acontecendo? Tô me sentindo diferente! E tonta! Vem! Vamos passear! Espera! Agora tá bem melhor! Uau! Tudo tá borrado! Ai! Ops! Foi culpa minha! Vem! Eu te ajudo! Uau! Essa aula é fascinante! Veja, turma! É muito simples! É mesmo! É o Andy! E aí, nerd! Não acredito que temos que sentar juntas! Enfim! Abram seus livros na página 14! Eu odeio essa aula! Acho que tá na hora do lanche! Amo chocolate! Deve estar uma delícia! O que você tá fazendo? Você sabe que não pode comer na aula! Tô com fome! Ah, sim! Tá bom demais! Não acredito no que tô vendo! O que está acontecendo? Ela tá comendo choc... Espera! Mas eu vi! Eu juro! Fique de olho! Ela é traiçoeira! Isso não tem graça, Wendy! Que coisa estranha! Acho que tô vendo coisas! Hum! Agora é minha chance! Tô guardando esses chips faz um tempão! Fala sério! Isso é sacanagem, né? Estão com uma cara boa! Hum, o gosto tá melhor ainda! Que maluquice! Não diga que você não tá vendo! O que foi agora? Ela tá... bem... Estava... Ah, que? Isso é ridículo! Que decepção, Wendy! Pare de interromper a aula! Concordo! Pode continuar! Vou fazer um sanduíche! Você acabou de dizer... O quê? Como ela consegue fazer isso? Não tô entendendo! Deixa pra lá! Se a Mindy tá fazendo... Acho que posso comer um docinho! Eu sei que tem algum aqui dentro! Achei! O que você pensa que está fazendo? É proibido comer durante a aula! É só um docinho! A Mindy tá... Bem, eu sei o que eu vi! Pare de atrapalhar a aula! Isso é muito injusto! Não sei como você tá fazendo isso! Shhh! Tô tentando estudar! Vou dar fora daqui! Ah, não pode ser! Adoro uma vitamina feita na hora! Quê? Só pode ser piada! Não é justo! Calma! Respira! Isso não vai ficar assim! Vou esperar! Ai, que refrescante! O que vem agora? Hum, a aula acabou! É melhor guardar minhas coisas! Tá na hora de ir! O que será que tem pra um almoço? Tô faminta! Aí está ela! Tá na hora da verdade! Hum, exatamente o que eu precisava! Calma aí! O que foi aquilo lá dentro? Como você escondeu da professora? Era comida demais! Para! Ok, eu não esperava por isso! O quê? O que é isso? Por que você tá olhando assim pra mim? Pegue isso! E coloque os meus óculos! O que tá acontecendo? Acho que tá bom! Vou pegar isso de volta! Ah, preciso disso! Não se mexa! Ok, venha comigo! Sente-se! Tá falando sério? Confia em mim! Vai funcionar! Parece espinhas! Só que são comestíveis! Hum, exatamente o que eu preciso! Hum, são boas! Sabia que você ia gostar! Viu só? Sentar perto de mim não é tão ruim! Oh, a professora! Podemos começar? Obrigada, Mindy! Você é a melhor! Hoje é o aniversário da Wendy! Oh, lá vem ela! Oi, Mindy! Que chapéu é esse? Feliz aniversário! Isso é pra... É melhor a gente ir pra aula! Você viu aquele filme ontem à noite? Espere aí! E aí eles entraram naquela casa mal-assombrada! Eu jamais faria aquilo! Vou colocar dentro da mochila dela! Foi assustador demais! Tive pesadelos! Sentem-se, meninas! Temos muito trabalho a fazer! Vamos lá! Wendy! O que foi? Abra sua mochila! Hã? Minha mochila? Olha dentro da sua mochila! Rápido! Tem uma coisa lá dentro! Hã? É sério? Tá, deixa que eu faço! Me dá! Olha aqui dentro! Uou! Você trouxe um presente pra mim? Oh, não precisava! Muito obrigada! Sei que é o seu preferido! Adoro esse biscoito! Isso é biscoito? Vocês sabem que não é permitido comer durante a aula! Faze pra cá! Mas são um presente! Podemos compartilhar! Esse é o pior aniversário da minha vida! Não fique triste! Tá tudo bem! Hum! Gostoso! Eu deveria comprar um pacote pra mim! Ela vai comer na nossa frente? Talvez haja alguma coisa que eu possa fazer! Eu sempre guardo alguns de reserva! Quê? O que você tá fazendo? Shhh! Haja naturalmente! Olha só! Vou precisar de mais uma coisa! Este elástico de cabelo é perfeito! Quê? Não entendi! Senta! Vou colocar o biscoito debaixo do seu vestido! Depois vou enrolar o elástico ao redor dele! Isso vai fazer ele ficar no lugar! Vou fazer isso com mais alguns! Parece um botão chique! Pronto! Terminamos! O que achou? Uau! Que maravilhoso! A professora não vai desconfiar de nada! Silêncio, meninas! Acho que tá na hora do lanche! Vou tirar o elástico! Pra comer um biscoitinho! Hã? O que foi isso? Tô de olho nas duas, hein? Sabia que daria certo! Ei! Você merece um também! Obrigada, amiga! Ai, que aula chata! Tô com tanta fome! Ei! Isso foi engraçado! Madison, preste atenção! Principalmente quando eu estiver sendo engraçado! Tenho trabalhado em uma coisa exatamente pra essa situação! Oi, professor! Que aula ótima! O que é isso? Isso é ótimo! Por que não ganhei isso antes? Você está ridícula! Odeio essa aula! Essa cor combina com você! Adorei! Bom dia, turma! Uou! Não! Boa viagem! Espero que ninguém tenha visto! Minhas preciosas provinhas! Por quê? Que constrangimento! Olha só pra isso! Que bagunça! Oh, mundo cruel! Oh! Posso usar esses clipes? É exatamente o que eu precisava! Vou prender os papéis juntos! Depois vou escrever nos clipes! Dessa forma posso ver qual papel é qual! Por que não pensei nisso antes? Olha só pra isso! Ficou magnífico! Hora da prova! Quem ri por último ri melhor! Ha! Ei! Cuidado com essa coisa! Aqui está, Madison! Ups! Mas posso dar um jeito! Com este clipe maravilhoso! Vou prendê-lo na lateral da sua mesa! Preciso de mais alguns! Depois vou encaixar as canetas dentro dos clipes! Prontinho! Nossa! Estou impressionado! Que sacada genial! Pode pegar, Léo! Valeu! Hum... Isso é difícil! Eu deveria ter estudado! Pssst! Madison! Madison! Oi! Oi, David! Nossa! É isso! Só pra você! É você tão romântico! Eu mal posso esperar pra passar o resto de nossas vidas juntos! Eu sou tão feliz! Ei, campeão! Oh! Ele gostou do meu bigode! Cuti-cu-ticu! A vida é perfeita! Ei! Oi! Terra chamando! Pode me emprestar uma caneta? Sim, claro! Aqui está! Espera! Não posso dar uma caneta mastigada pra ele! Deixa eu encontrar outra! Uau! Eu realmente preciso parar de morder canetas! Oi, David! Oi, Emma! Pode pegar a minha caneta! É só um minuto, ok? Não acredito! O que a Emma está fazendo? Preciso agir rápido! Acho que está bom! Não vou demorar! Deve ter uma caneta aqui, em algum lugar! É isso? Oh! Acho que posso usar esse esmalte! Vai dar certo! Vou começar desmontando uma caneta! Depois vou cortar a ponta! Vou aplicar cola aqui! Agora preciso do esmalte! Vou colocar a ponta dentro do frasco e colocar cola ao redor! Vou deixar secar e depois substituir o topo da caneta! Acho que já dá! Agora tenho uma caneta de glitter! Uh! Que chique! Agora posso tampar o frasco de novo! É melhor que uma caneta sem graça! Aqui está! Nossa! A mão dele roçou na minha! Agora posso fazer a prova! Esse é o melhor dia da minha vida! Que caneta boa! Valeu! Isso! Deu certo! Você é tão lindo! Quer dizer, sua letra! Sua letra é linda! Olá, turma! O que você está fazendo? David! Rápido! Não! Não funcionou bem sob pressão! É tudo seu! Que coisa estranha! Mas ok! Vou dar fora daqui! Essa foi por pouco! Mas você conseguiu! Desculpem pelo atraso! Vamos começar a aula de hoje! Hã? Por que o Giz não está escrevendo? Que engraçado! Não estou entendendo! Talvez seja sujeira! Espera! Tem alguma coisa no quadro! Aquilo é... Um sabonete? Estou muito decepcionada, turma! Que clássico! Ok! Eu só preciso me recompor! Já sei! Posso usar o meu caderno! Vou colocar um pedaço de fita na porta dele! Tem um pouco de tinta de quadro negro aqui! Vou cobrir a capa toda com essa tinta! Isso é relaxante! Estou quase acabando! Vou deixar secar! Agora posso retirar a fita! Cuidado! Não quero estragar a tinta! Não preciso de um quadro! Posso usar o caderno! Vou escrever o problema na capa do caderno! Vai dar certinho! Só preciso da resposta agora! O que está acontecendo? Ok, turma! Quem se habilita a responder? Você! Mas... Tá bom! Levante-se! Acha com naturalidade, hein? Você não é tão espertinho quanto pensava, né? Ok! Acho que a resposta é essa! E aí? Errado! Sente-se! No que você estava pensando? Passe menos tempo fazendo pegadinhas e mais tempo estudando! Deixe-me apagar isso! Você! Madison! Eu? Essa não vai prestar! Só preciso grampear esses papéis e minha lição de casa estará pronta! Vai ser divertido! Hã? Só pode estar emperrado! Ups! Não! Isso pode ser um problema! Deu! Prontinho! Agora posso relaxar! Aaaaaah! Malditos crampos! Isso vai ser dolorido! Oh, não! Essa é uma cena de crime agora! Fique quietinha aí, ok? Sem pressa! Saiu daqui! David! Lá, lá, lá! Oh, yeah! David! Que cafezinho bom! Tomara que isso funcione! De onde veio isso? Tem uma mensagem! S.O.S.? O que será que aconteceu? O que foi? O que foi? Grampos? A caixinha do meu AirPod vai resolver isso! Ela vai pegar todos os grampos! Num piscar de olhos! Acho que peguei todos! Obrigada! Eu levo meu trabalho muito a sério! Ok, hora de conferir! Impecável! Como eu imaginei! Mas tenho muito mais a fazer! Eu preciso terminar essa tarefa! Ah! Meu lápis quebrou! Ainda bem que tenho esse apontador! Quanta poeira! Ha! Atchim! Mas o que? Comigo aqui? Foi sem querer! Eu juro! Eu já peguei! Tá vendo? Uou! Isso foi intenso! Oh! Tive uma ideia! Mas preciso de uma garrafa vazia! Ok! Vamos criar! Vou começar retirando a tampa da garrafa! Depois vou fazer um furo nela! Agora vou virar ela! E aplicar cola nas bordas do furo! Acho que é suficiente! Vou colar o apontador na tampa! Assim que estiver seco, vou voltar com a tampa para a garrafa! Exatamente o que eu precisava! Agora a garrafa vai coletar todo o lixo! Sem fazer bagunça! Estou de olho em você, hein? Não há nada com o que se preocupar! Está tudo dentro da garrafa! Hum! Esse garoto vai longe! David! David! Peguei teu celular! O que? Madison! Volte aqui! Ah! Preciso me esconder! Aqui parece um bom lugar! Madison! Pra onde ela foi? Número 1? Ou número 2? Eu não sei! Você precisa me ajudar! Vamos! Por favor! Por favor! Deixe sua rotina escolar mais fácil com estes macetes e ajude o David a encontrar a Madison! Deixe sua resposta nos comentários abaixo! Lembre-se de compartilhar este vídeo com seus amigos e inscreva-se no nosso canal para conferir mais novidades! E aí